Olá, o TV Campus Entrevista de hoje está no ar. No dia 27 de abril, Santa Maria recebeu a abertura da 40ª edição da Feira do Livro. A Faculdade de Comunicação Social está desenvolvendo uma programação paralela à feira. Para falar sobre essa programação, eu recebo a professora do curso de produção editorial aqui do FSM, Marília Barcelos. Olá, professora. Olá, Guilherme, tudo bem? Tudo bom. Professora, eu gostaria de saber qual é a programação da Faculdade durante a Feira do Livro. A Faculdade na feira, ela participa de uma programação paralela, como tu mesmo colocaste, mas é em torno da praça, de maneira que faz parte também da própria programação. Qual o objetivo da Faculdade ao organizar essa programação paralela? É fazer parte, é levar para a comunidade um pouco do que a gente desenvolve aqui na Faculdade. A comunicação tem quatro cursos, que é a publicidade e propaganda, jornalismo, RP, relações públicas e produção editorial, de maneira que as atividades são desenvolvidas dentro das disciplinas e contam também com a colaboração de alguns alunos da pós-graduação na feitura dessas atividades, na criação dessas atividades. É uma proposta de extensão, para que se possa levar à comunidade também um pouco do que nós desenvolvemos aqui. Este é o objetivo e eu acredito que a gente tem conseguido alcançar. Professora, todas essas atividades, elas são desenvolvidas para os comunicadores, para os alunos ou também para o público em geral que quiser acompanhar? Nós temos diferentes focos, digamos assim. O público-alvo é o transiunte da feira, que até onde eu sei é um número bastante significativo, é um dos eventos mais relevantes aqui de Santa Maria. Nós temos atividades para crianças, como a contação de histórias, uma oficina. Temos uma oficina de histórias em quadrinhos, também que já é um público bem variado, amplo, não requer pré-requisito. A exposição, que este ano chama-se Reminiscências, Memórias e Histórias, traz leituras e uma parede repleta de pôsters e castases das campanhas anteriores da feira. De maneira que isso remete à memória, às lembranças daqueles que já fizeram a feira há anos atrás. É uma campanha que a publicidade e a propaganda tem realizado durante muitos anos. Porque a Facos, e aí nós temos a professora Eugênia, que tem acompanhado a feira desde os seus primórdios, digamos assim. Por outro lado, o Café Intercom, que acontecerá no dia 7, às 19 horas, na choperia Alemanha, ali no Calçadão, trará cerca de nove títulos, em que os comunicólogos terão a oportunidade de conversar com o público e os interessados, curiosos, relacionados a essa área. Professora, como que surgiu a ideia de realizar o Café Intercom e como que vai ser esse encontro? O Café Intercom, ele acontece em diferentes cidades ao longo do ano. E o Intercom, na verdade, é uma sociedade, uma associação, que reúne os comunicólogos. E nada mais agradável do que fazer esses encontros ao longo do tempo, ao longo do ano, à medida que se aguarda o congresso. O congresso acontece regionalmente e depois nacionalmente. Então, o Café Intercom, que é organizado pelo professor Flavio Lisboa, ele tem o objetivo de reunir, então, esses curiosos. E aí é que todo o desenvolvimento do conteúdo, o bate-papo, a oportunidade de conversar com os autores, com autores não só da editora Facos, mas também de outras editoras que são nossos convidados, e fazem parte também, digamos assim, da vertente pensante do departamento. Professora, tu citaste há pouco a professora Eugênia Mariana da Rocha Barriquello, que é a patrona do evento e estará lançando, então, História da Feira do Livro de Santa Maria, Memórias e Registros. Ela estará lançando esse livro na próxima segunda-feira, no estande da Feira do Livro, dia 6 de maio, que vai contar um pouquinho da história dela na Feira do Livro. Como a senhora disse, ela participou desde as primeiras edições, não é? Exato, é um resgate. Eu acho que a pesquisa que a professora Eugênia fez só deixa a gente cada vez mais curioso de conhecer esse evento tão bacana, né? E com relação aos livros do Café Intercom, serão sete livros, é isso? Olha, eu não contei assim, tintim por tintim, não, porque é tanta produção. Olha, nós temos o Ecologia da Mídia, temos o Histórias da Mídia, temos esse de História da Feira, Rádios, um livro que fala sobre rádios e pesquisas da área. Podemos repassar aqui, eu acho. Esqueci algum? Temos o Rádios, Sociedade, Fronteiras e Educação, o Ecologia da Mídia, o História da Mídia, Campos da Publicidade e da Comunicação Institucional, Aprender Publicidade, Aproximações entre Academia e Mercado Santamarense, Comunicação Organizacional e Cidadania, Olhares sobre a Presença das Corporações e da Comunidade na Mídia, esses cinco que são da Editora Facos, e mais dois de Estudiosos da Comunicação, que é o Loque McLuhan no Predirro e A Crença no Mérito e A Desigualdade. Essas são as sete obras que estarão no Café Intercom, não é mesmo, professora? Exato, é isso aí, contamos com todo mundo lá, né? Pois é, professora, eu até gostaria que a senhora deixasse um convite para o pessoal que quiser comparecer no Café Intercom, deixar aberto o espaço. Por favor, comparem, é um momento que a gente tem de conversar com vocês, de trocar ideias e de ver tanta gente que trabalha com a comunicação reunida, né? É um momento também que a gente tem um espaço dentro da feira, para a comunidade, para o público interessado. A gente vai ter o maior prazer de encontrar vocês lá. Professora, de que maneira esses trabalhos que estão sendo desenvolvidos, que são desenvolvidos pela Facos e que muitos aqui pertencem à Editora Facos, fazem essa transição do que a gente pode aprender na academia, aprende aqui durante as aulas na Faculdade de Comunicação Social e estão nessas obras? É importante tu salientares isso, Guilherme, porque nós temos um tripé, que é extensão, pesquisa e ensino. Não importa a ordem, a gente tem que trabalhar nessas três vertentes. E a obra, a obra da comunicação, ela reúne as pesquisas e os trabalhos, as investigações de grupos de estudo. Então, é importante que a gente tenha essa noção, né? De que o conteúdo desses livros, eles trazem pesquisas, em grande maioria, inovadoras, e instigantes relacionadas à área. Com relação, então, à Feira do Livro, até ontem foram vendidos 11.450 exemplares. Citarei aqui, em ordem alfabética, os cinco mais vendidos. A Culpa é das Estrelas, de John Green, Cronologia Histórica, de Romeu Beltrão e da Editora aqui da UFSM, O Estojo Vazio, que é de Orlando Fonseca, Noite, de Érico Veríssimo, e Toda Poesia, de Paulo Leminski. Importante se alientar que quem quiser observar essas obras também da Editora Facos e essas cinco obras que eu citei aqui, pode comparecer à Feira do Livro, que estará na Praça Aldanha Marinho, até o dia 12 de maio. Eu gostaria de agradecer a tua participação aqui, professora Marília. Muito obrigado pela tua presença. Então, o TV Campus Entrevista de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa em horários alternativos na nossa grade de programação ou pelo canal do TV Campus no YouTube. Até mais!